Bom dia, amigos! Sejam bem-vindos ao canal. E aí, nós temos ficado um pouquinho longe, né? Tô aqui no quintal, ó, debaixo dessa espé de manga, uma delícia aqui, refrescante, por conta desse sol, né? E as plantas estão ali. Eu vou mostrar pra vocês hoje, já que a gente não... Pra não dizer que a gente não se encontra, né? Que a gente não tem se encontrado muito. Eu tô em falta aí com os vídeos. Então, eu vim aqui, ó, quero mostrar pra vocês, relembrar esse ambiente do quintal da minha mãe. Quem é que não gostaria ter um quintalzinho? Hoje, nessas cidades, nesses bairros, tudo tomado por moradia, ainda é privilégio quem consegue ter um quintalzinho, um pedacinho de terra nos fundos, assim, Que possa fazer essa brincadeira de cultivar algumas coisas, ou simplesmente permitir que nasçam, né? Essa vinca aqui, por exemplo, ó, ela só é permitida que nasça aqui. Você pode cortar que ela nasce novamente. Aqui, ó, as plantas se desenvolvem do jeito que elas querem. Olha essas... Essa que eu mostrei agora. Aqui eu tenho uma cesta com suculentas, que eu que montei. Como o sol tá muito escaldante, foi trazida aqui pra debaixo da árvore, pra ficar mais calmo um pouquinho. Essa dali tá lindinha. Aqui tem uns filhotinhos da pálida. Aqui tem bastante folhagens. Essa daqui é uma samambaia, né? Linda. Eu acho que é aquela samambaia prateada. Minha mãe conseguiu a muda pequenininha e deu, mas eu não pude levar ainda e tá cultivando aqui. Desse lado aqui, onde eu vou virar, tem mais suculentas. A orelha de burro, que tá grandona. Essa planta se desenvolve rápido e fácil. Aqui, ó, também tem muitas babosas. Orelha de elefante queimou, que tava ali no cantinho mais perto do muro, no sol. Já deu muitos filhotes aqui e ainda tem filhotes aqui, ó. Sempre tá saindo filhotes. Aqui tem mais algumas suculentas. Bem assim, no fresquinho aqui da árvore, né? E essa, ó, é um pé de abacate. Já está com frutos esse pé de abacate. E essa aqui, ó, era minúscula. Agora eu tô vendo que eu acho que é aquela orquide olho de boneca. Nós que colocamos aqui no pé de abacate. Desse lado tem as folhagens. Vou passar também pra vocês verem as folhagens. E olha aqui, gente. Que lindos abacates. E aqui tem uma coisa muito interessante. Que como as pessoas têm o hábito de comer uma coisa ou outra. E simplesmente jogar o caroço aqui no fundo do quintal. As cascas. Inclusive, né? Tem o povo que joga plástico. Joga lixo. E aí, nascem. Nascem. Às vezes o pé de planta de frutífera já tá grande. E minha mãe decide cortar. Porque tá ocupando muito espaço no... Olha que lindo essa. Muito espaço no quintal que é pequeno. Mas daí a pouco nasce novamente. Essa daqui eu acho que é sapatinho de jardim. Eu acho que eu ouvi essa. Os crótons aqui. Aqui, ó, que eu tô falando pra vocês. Tá vendo? Isso aqui. Ou é uma laranja ou um limão. Que um carocinho foi jogado aqui. E aqui nasceu. E ele não vai poder ficar aqui. Mas enquanto no capim, no quintal, ele tá aí. Aqui é esse cróton. Que é muda desse. Olha como a folha tá diferente. Aqui tá bem... É meio rosa, né? E eu mesmo. Essa planta eu acho incrível. Que ela muda de coloração. Ali tem epícias. Bastante epícias. E vamos mais. Vamos ver mais coisas. Aqui tem outro cróton. Não sei se é brasileirinho. Mas ele também... A minha mãe deu uma podada nele uma vez. Aqui é outro cróton. E eu joguei. Ele tava cheio de... Acho que era coxonilha. Eu dei uma borrifada aí com o produto. E deu certo. Tem essa samambaia que é linda. Eu tenho uma muda lá na roça. Mas... Eu tô esperando ela renascer. Porque... Morreu todinha. Ó. Olha que lindinha. Delicada flor dessa epícia, né? Aqui dá muito dessa epícia. Tem época que ela praticamente desaparece. Depois ela volta novamente. Aqui tem mais folhagens. Essa daqui é uma minha que foi abandonada aqui. Como essa calanque fetichemcoe, ela dá muito. Eu acabei deixando essa floreira aqui. E ela tá se virando. Ali, ó. Tem muito. Olha só. As benditas mãe de mil. Ah, mas onde tem espaço e elas puderem nascer, deixa elas nascer, né? Aqui é bem assim. Cabe todo mundo. Ó. Esse aqui. E esse canto. Esse aqui é um pé de pinha, eu acho. Esse canto aqui. Olha lá. Outro canto do quintal. Tá vendo? E precisa de pegar um solzinho, né? Então, não pode deixar grandes plantas crescerem. Ó. Já tem um chuchu brotando aqui. Mas cabe todo mundo por um tempo. Esse canto aqui de baixo do pé de... Esse aqui é um brotinho, ó. Debaixo desse pé de manga, sempre tem as folhas secas. Tem uns restos de verduras. Ali outro, ó. É... E que ela vai jogando aqui e que acaba sendo o alimento. Esse aqui também era meu e eu não levei. É o Mil Cores, né? Plantou aqui no chão, já tá crescendo. Tava num vasinho que não se desenvolvia. Porque estava num vaso pequeno. Ela plantou aqui no chão, já tá grande. É bom que mesmo que a planta não possa ficar naquele lugar, você consegue ter mudas, né? Depois você tira a mudinha e faz a mudinha e a planta não morreu. Aqui, ó. Já tem um ou mais um intruso aqui, ó. Um pé de maracujá nascendo aqui. Mas que normalmente não pode deixar. Que se ele ficar aqui, ele acaba matando o pé de manga. Mais cróton. Ó, gente. Tá vendo? E aquele canto lá, tinha um pé de goiaba grande. Nasceu também por conta própria. Chegamos a comer goiaba de lá. Cortamos ele todo. E agora o broto tá nascendo de novo. E aqui, ó. Mais um limãozinho, uma laranja. E assim é o quintal. Ó, esse aqui tinha grande. Tinha um maciço enorme aqui. Mas foi capinado. Ela tirou bastante e sobrou pouca coisa. Mas ele é lindinho, olha. Mesmo essas pouquinhas aqui, dá pra fazer bastante mudas. E assim fica, ó. Esse verde bom, amontoado. Vamos passar pro outro canto. Nesse canto do muro aqui da varanda, sempre nasce, nesse período de outono e inverno, eles vão ficar lindos. Esse aqui, ó. O tinhorão. Eu acho que ele é bulbo. Então, ele fica debaixo da terra. Ele quase que desaparece no verão. Aqui tá precisando capinar. Já tá precisando capinar. Tá vendo, gente? Depois ele volta. E esses daqui, mesmo quando ela paga alguém pra capinar, que a pessoa capina tudo, depois eles voltam. Olha lá. Essa folhagem aqui dá muito. Também aqui no quintal. Esse é o pé de goiaba que tá nascendo. Essa daqui dá bastante, ó. Por todos os cantos. Tá vendo? Olha lá. E essa parte aqui é que pega menos sol. Aqui, ó. Tem cidreira. Também a cidreira é boa. Você pode quebrar o pé todinho, que depois ele renasce. Clorofito, que a gente plantou no chão pra não perder. Não jogar fora, né? Aquele cantinho ali tem um pé de acerola. E é assim. O quintal é cheio de coisas. Mas é bom, né? Olha como daqui pra lá. Fica legal. O difícil é cuidar, né? Às vezes a pessoa já não tem força pra cuidar. Depende de outro. E às vezes tem que esperar pra capinar. Ó, mas é legal quando você vê o fruto nascendo. Esse pé de graviola. Olha as bananas também. Tem que jogar um adubo nele. Porque eu acho que a terra aqui tá bem fraquinha. Mas ele tenta. Mesmo assim, ele tenta dar os seus frutos. Então, gente. Eu vou terminar com vocês por aqui. Era só uma visitinha. Pra gente ter motivo pra conversar. Pra discutir. Pra nos ver. Como eu estou muito ausente. Por vários motivos. A gente tem se falado pouco. Então, eu aproveitei que eu tô aqui. Olha a semente. Pra plantar mais essa sementinha, né? Pra gente não perder o contato aí. E ir florescendo. Então, eu agradeço todo mundo que tá aí. Já compartilha. Deixa seu joinha. Peço a Deus que te abençoe. E abençoe o seu dia. E que você possa ficar na paz. Que a gente se encontre em outros momentos. Quero proporcionar outros momentos bons pra vocês. Mas a gente não deixar de se falar. Tá bom? Qualquer dia desse eu apareço no vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. E aí